Diz que deu Diz que deu, diz que deu, diz que deu Vou negar, vou negar Eu vou me indignar e chegar Deus dá-rá, Deus dá-rá Deus é um cara gozador, adora a brincadeira Pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro Na barriga da miséria eu nasci batuqueiro Eu sou do Rio de Xaniel Diz que deu, diz que deu, dá-rá Não vou duvidar, ô nega, e se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega, o que Deus te dá E se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará, Deus dará Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica Como é que pôs no mundo essa pobre coisica Vou correr no mundo afora, dar uma canjica Que é pra ver se alguém se embala, o rompo da cuica E aquele abraço pra que Deus, diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega, e se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega, diz que Deus te dá E se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, destentado e feio Pele e osso simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Dou pernada, três por quatro e nem me despeteio Que eu já tô de saco cheio Diz que Deus dará, não vou duvidar, ô nega E se Deus não dá, como é que vai ficar, ô nega, diz que Deus te dá E se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará, Deus dará Deus me deu mão de dilugo pra fazer carícia Deus me deu muitas saudades e muita preguiça Deus me deu perna comprida e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda, só me diz Diz que Deus, que Deus dará Não vou duvidar, ô nega, e se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega, diz que Deus te dá E se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Diz que Deus, que Deus, que Deus dará Não vou duvidar, ô nega, e se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega, diz que Deus te dá